Eu queria falar para vocês hoje sobre o poder sobrenatural da fé, queira ou não, é a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter para vencer qualquer luta, qualquer tribulação. Às vezes a pessoa diz assim, olha eu sou da fé, olha eu estou forte, olha eu vou arrebentar, eu vou fazer isso, mas às vezes isso é apenas da boca para fora, não é aquela fé genuína que há dentro dela, a fé é um dom, então não pela palavra que ela fala, você só conhece se uma pessoa é da fé nos momentos difíceis, porque é no momento difícil que ela vai precisar da fé dela. É no momento difícil que surgem os vencedores, Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois que ele for aprovado, ele receberá recompensa. Então recompensa vem depois que ele é aprovado e aprovado. O selo de qualidade de uma pessoa da fé é quando ela passa por pressão. Ela passa por uma dificuldade, mas a fé dela continua sendo a mesma. Ela está sendo pressionada, ela está sendo esmagada, mas ela continua olhando para cima e dizendo assim, Deus é comigo, eu vou sair dessa melhor do que eu entrei. Deus é maior do que essa tribulação. Essa crise não é nada diante da minha fé. Então ela está sendo pressionada, mas ela não está amarelando. Então ela aguentou a pressão, recebeu um selo de qualidade. Então pressão veio para extrair o melhor de você e não o pior de você. Essa pressão da concorrência, essa pressão da crise, essa pressão que está sobre o Brasil, essa cobrança que está acima de você. Todo mundo quer resultados, tem que bater a sua meta, tem que mostrar resultado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa pressão vai fazer você se tornar melhor. Porque essa pressão vai extrair o melhor de você e não o pior de você. Foi lá na cofa, lá na pressão, que a boca dos leões foi fechada e ele saiu de lá para prosperar. Então essa dificuldade aí meu cara, é para mostrar que você é maior do que ela. Sempre dá um gelo, um frio na barriga. Sempre dá. Uma coisa é um camarada estar jogando num time pequenininho e ali ele é a estrela. Tira ele e coloca num time grande e daqui a pouco ele apaga. A pressão é maior e ele não soube lidar com a pressão. Não soube acompanhar a pressão daquele momento, daquele time, se apagou. Quando você está sob pressão, ou você dá o seu melhor, ou você apaga de vez. Essa é a mais pura realidade. A pressão sempre traz um frio na barriga, mas quando você vence isso, Deus ele te honra. Então você vê que na hora da pressão, Deus ele quer extrair o melhor de você e não o pior. Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. Não discuta com ninguém. Não perca tempo, não perca energia. Você não precisa disso. Com respeito a sua fé, não discuta. Continue fazendo a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. E aí E aí E aí E aí